Olá amigos, nesse vídeo vamos falar sobre popularização dos carros elétricos. Será que a indústria já descobriu a fórmula de popularizar os carros elétricos? É isso mesmo, se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações porque isso ajuda bastante o canal. Em início dessa transição energética para os carros elétricos, toda a indústria se voltou para baterias com autonomia bastante alta para diminuir a ansiedade dos motoristas quanto à questão da distância. Só que agora está surgindo um novo segmento dentro dessa mesma indústria focado em que? Em baterias menores, com maior durabilidade e que aceite carregamento ultra rápido. É isso mesmo, com certeza o segmento está pesquisando todas as fórmulas para popularizar os carros elétricos. Como diz o executivo da Niobe, uma startup que trabalha com baterias de carros elétricos, que diz o seguinte, Os primeiros adotantes na parte mais alta do mercado queriam baterias maiores e maior alcance porque podiam pagar. Para uma adoção no mercado de massa mais sensível ao custo, ou seja, ao preço, você precisa de baterias menores, mas com a mesma experiência de hoje, com os carros a combustão normal, onde você pode abastecer em apenas 5 minutos. Ou seja, esse segmento da indústria está investindo pesado. Para você ter uma ideia, o investimento em pesquisa de baterias de carros elétricos saltou coisa de 6 vezes de 2020 para 2021, passando de 1,5 bilhão de dólares para mais de 9 bilhões de dólares. E para você ter uma ideia, o investimento em pesquisa de novas baterias saltou de 1,5 bilhão de dólares em 2020 para mais de 9 bilhões de dólares em 2021. É isso mesmo. Então, ou seja, o que é que o pessoal está achando que é a mão na roda para popularizar os carros elétricos? É tirar a importância da autonomia em prol de baterias menores, mais duráveis e que aceitem carregamento ultra rápido. Ou seja, vai diminuir o peso dos carros e vai diminuir também o preço desses carros. Então, com certeza, isso vai ajudar bastante esse segmento. Por exemplo, na China, que é o país que mais produz carros elétricos no mundo e também onde tem as maiores fabricantes de baterias, por exemplo, vem de lá um exemplo bastante interessante desse segmento. Diminuir a autonomia dos carros para que eles fiquem mais acessíveis à população com autonomia de 120, 170 até 300 quilômetros no máximo de autonomia é o Mini EV, um carro que custa uma conversão direta para o real que custa coisa de R$ 25.600,00 que já vendeu mais de 600 mil unidades lá na China em apenas dois anos. Então, com certeza, é algo que veio realmente para ficar. Ou seja, os carros vão começar a vir com baterias com menos autonomia, mais duráveis e com possibilidade de fazer carregamento ultra rápido. Ou seja, você carregar uma bateria em coisa de 5 minutos. Imaginou aí? Você, mesmo que você tenha uma autonomia, sei lá, de 120 quilômetros real, mas você, ou seja, em menos de 120 quilômetros, você dá uma paradinha num eletroposto e abaixasse o carro em correr de 5 minutos a 10 minutos no máximo. Então, ou seja, aquele problema da ansiedade de autonomia vai desaparecer, com certeza. Então, a gente conclui o seguinte, que realmente é uma tendência muito interessante. não é que a indústria vai deixar de desenvolver baterias para carros com autonomia, sei lá, de 500, 600, mil quilômetros, porque esse público está em condições de pagar por uma bateria tão potente assim. Mas tem um público que precisa, que é o público de massa, aquela quantidade maior, que não tem din-din para comprar um carro com essa autonomia toda. E, mesmo assim, o carro ficaria caro demais, fora das possibilidades. Então, ou seja, com certeza, a indústria vai ter que ter esses dois segmentos. Um segmento premium, que vai ser voltado para o pessoal que tem alta renda, ele pode ter que comprar um carro com uma bateria que tem uma autonomia de, até, sei lá, mil quilômetros. E um outro segmento que vai trabalhar o quê? A popularização desses carros com baterias menores, mais duráveis e que aceitem carregamento ultra rápido. Porque todos nós sabemos que o carregamento rápido de baterias, de lítio, ele faz o quê? Diminui a vida útil da bateria. Por isso que grandes empresas hoje estão investindo tanto em novos materiais, como tungstênio, silício, nióbio, para que a bateria aguente o carregamento rápido e não tenha perca de ciclos de vida. Então, com certeza, tendo, ou seja, se você tem pouco din-din, você não vai poder querer comprar um carro, ah, eu quero um carro que tem autonomia de mil quilômetros. Não. Você compra um carro que tem autonomia menor, 120, 150, 200 quilômetros, mas que ele possa ser carregado no eletroporto em cinco minutos. Isso aí, ou seja, ficaria uma mão na roda, realmente perfeito. Então, vai ser um segmento para os carros de alto luxo, que o pessoal tem condições de pagar, com autonomia de 500 a mil quilômetros. E vai ter esse outro segmento, que as baterias vão ser menores, vai fazer até com que o carro fique menos pesado, mas que ele pode ser recarregado rapidamente no eletroporto. Então, com certeza, isso aí veio para ficar. Eu acho essa ideia bastante interessante. Reduzir a autonomia em prol de um carregamento ultra rápido, ou seja, você poder carregar em cinco minutos. Você não teve autonomia de mil quilômetros, mas você pode, a cem quilômetros, você vai e carrega em cinco minutos, ganha mais cem. Depois da outra paradinha, outro canto, tem mais cem, né? Uma paradinha para tomar um café, um refrigerante, fazer um lanche, você já tem o quê? A carga completa do seu carro. Então, com certeza, eu acho que essa aí é uma solução muito interessante para a popularização dos carros. Agora, também tem o outro lado, né? Tem que se popularizar também os eletroportos de alta capacidade, né? Com recargas ultra rápidos para poder isso aí se tornar realmente viável. E eu creio que hoje a indústria só está investindo realmente nisso, né? Ou seja, em baterias cada vez mais duráveis, né? E com maior força. E com certeza os carregadores vão fazer essa diferença também, né? A popularização dos carregadores rápidos e os carregadores super rápidos dos eletroportos espalhados pelas estradas e pelas ruas do nosso Brasil, do mundo inteiro, com certeza. Então, eu acho que isso aí é uma boa ideia. E você? O que você achou? É interessante essa ideia? Reduzir a autonomia, mas aumentar a capacidade de carregamento rápido desses carros? Isso pode ser, inclusive, implantado também nas motos elétricas, né? Ou seja, você diminui o tamanho da bateria, mas aumenta a possibilidade de carregamento ultra rápido, né? E principalmente se as motos elétricas começarem a ser produzidas com carregadores internos ultra rápidos e que possam usar aquele carregador, aquele conector tipo 2, né? Porque aí já facilitaria para você carregar nos eletroportos que já estão se tornando mais comum a cada dia em todo o Brasil. E aí, meus amigos, mais um vídeo no canal. Se você curte mobilidade, se inscreva e clique no sininho das notificações porque isso ajuda bastante o canal a crescer, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo. Valeu!